A insistência é a morte, né? Quando o cara precisa insistir, ah, mas por quê? Você precisa de uma justificativa, cara? Não! E tem um outro tipo de pessoa também que não te diz não, mas não te larga, que é um tipo de pessoa que gosta de ter uma tensão, de ter alguém babando nele ou nela, e fica com essa pessoa na mão. Não diz que não quer, mas também... Não diz que quer, né? Não diz que quer. É o vulgo, esquenta a pau. Esquenta a pau. Não caga e não sai da moita, né? O risco é muito mais de espectro feminino que de masculino. É, mas tem um lugar de homem que o homem começa a fazer isso? Tem, tem, tem. Que é quando o cara tá ficando com a menina, e aí o cara não quer assumir o relacionamento, mas também não quer perder a menina, daí fica esquentando ela e não deixa ela ser honra. Eu já fiz isso várias vezes, isso é fato, mano. E é chato pra mulher, velho. Não. Tipo, ser assim ela é foda. É melhor você dizer que não quer. É, exato. E eu já fui esse cara, eu sei que é foda, mano. É que você corre um risco do caralho também, quando você, de você soar extremamente arrogante. Porque é o que a menina vai falar pra você na hora que você chegar e falar, ó, a gente só vai até aqui. Eu só vou te oferecer até aqui, ela vai olhar pra você e falar, pô, mas eu nem queria mesmo. Mas isso não é o jeito de falar, mano. Então, não, eu sei. Não dessa maneira, obviamente. Você não vai se... Isso é um jeito totalmente antissedutor. Exatamente. De você manter a menina no relacionamento aberto com você. É o que eu faço isso. Sim, mas se você chegar, você sempre vai correr o risco, mesmo se você usar de uma nomenclatura totalmente diferente, de soar arrogante nesse espectro. De você falar, pô, não quero de jeito nenhum. É, mas responsabilidade emocional não é sobre reciprocidade, né? É sobre sinceridade. Exatamente. Você falar assim, ó, comigo é assim assado e não vai funcionar isso pra mim. Pelo menos você deixou claro pra pessoa. Eu concordo. Se a pessoa criou expectativas ou criou alguma coisa, aí é mais problema dela, entendeu? Eu prefiro a pessoa puta comigo me achando arrogante do que a menina tendo que ir pra terapia depois porque... Então, mas vamos pensar assim, ó, vamos pensar em dois cenários aqui. Cenário número um. Tô te conhecendo. Ó, seguinte, eu sou um cara polígamo, eu saio com várias mulheres, eu gosto da minha liberdade, eu já tive relacionamento, não foi bom, não quero, você aceita ou não aceita e é isso aí. O que você sente, mano, nessa situação? Não, meu. Ruim. Ruim, pesado, né, mano? Então, assim, é tipo assim, eu contra você, é a situação número um. Situação número dois, você e eu contra o mundo, saca? Ó, seguinte, passei por alguns relacionamentos na minha vida, aprendi muito com eles, mas sofri muito também e eu penso que hoje eu tô num momento onde eu quero conhecer muito bem a pessoa pra ter certeza se um dia eu quiser chegar num namoro, num casamento e etc. Eu estou nesse momento. não significa que eu vou viver esse momento pra sempre, significa que se hoje você quiser estar comigo, eu quero ter a liberdade de poder ir te conhecendo, da gente poder ir dando os passos aos poucos, justamente pra eu não fazer com você o que eu fiz lá atrás, que deu certo rápido e depois deu tudo muito, muito errado e foi horrível pra todo mundo, saca? Então, eu acho que você tem que valorizar um homem que te dá a oportunidade de você também estar livre, coisa que você dificilmente já viu um cara assim. Provavelmente você já viu caras ou até já teve um relacionamento que o cara fica em cima de você e te controla, controla a roupa que você vai vestir, controla o teu celular, quer ver com quem você tá conversando, etc. Eu nunca vou fazer isso. Se você quiser sair com qualquer pessoa hoje, amanhã você não precisa nem me dar satisfação com a roupa que você quiser. A vida é sua, a vida é minha. Então, porra, valoriza, você tem um cara foda desse do teu lado e eu vou te valorizar pra... É a mesma coisa, totalmente diferente, velho. Se a mina estiver apaixonada, ela já tá de quatro já, né? É, não. E se ela não tivesse apaixonada, só com esse papo ela estaria na hora, velho. Você não quer que a mina se apaixone, apaixonou do mesmo jeito, mano. Fudeu. Você tem que ter esse bom senso, do mesmo jeito que você tem que ter o bom senso do seu lado, né? Mas aí ela apaixona, velho. Você tem que ter o bom senso de, às vezes, você tá lidando com uma pessoa que tá totalmente inclinada a estar apaixonada por você e você vai pisar ainda mais pra ela ficar apaixonada, né? Mas aí ela apaixona, velho, de um jeito honesto. Tipo, ela afeitou fazer parte do teu mundo. Tanto é que na minha época de poligamia, é óbvio que as minas não tinham uma iniciativa polígama. Óbvio que nenhuma delas chegou e falou assim, ah, vamos ter um relacionamento eu e você, mas eu saio com quem eu quiser e você também. Lógico que não. Ainda mais a mulher mais madura, ela já tá mirando pra uma morogamia, ela já tá mirando pra um relacionamento. Só que isso não me impediu de chegar num tal ponto, cara, que tipo assim, elas se conheciam e elas tinham algum tipo de relacionamento entre elas, se fosse qual fosse, se fosse um relacionamento de amizade, se fosse um relacionamento sexual entre elas, etc, etc, etc. O framer é tão forte, velho, e você conduz isso com tanta certeza que não deixa brecha pra, sabe, má interpretação. Não tem dúvida, cara. É certeza. E na cabeça dela, assim, é uma certeza muito clara. Ou eu fico com esse cara que esse cara é muito foda e eu faço parte do mundo dele e me permito conhecer esse diferente pra mim mesmo, assim, pra minha própria experiência, pra minha aprendizagem, etc, ou eu vou perder um puta cara foda. Eu quero perder esse cara foda ou eu quero fazer parte do mundo dele? Perfeito, mano. Deixa eu colocar um outro ponto de vista. Deixa eu things ho... E aí E aí E aí Obrigado.